Michel brindou, brindou, beijou Michel brindou, brindou, beijou Produziu, maquiou, deu up no cabelo Fez as pazes com o espelho, ponto pra comemorar Umas bocas pra beijar, essa mina tá que tá Solteira, das amigas da bagaceira Solteira, ela não tá pra brincadeira Solteira, e não quer mais saber de amor Só quem encher o copo e brincar se virou beijou Solteira, das amigas da bagaceira Solteira, ela não tá pra brincadeira Solteira, e não quer mais saber de amor Só quem encher o copo e brincar se virou beijou Michel brindou, brindou, beijou Michel brindou, brindou, beijou Michel brindou, brindou, beijou Michel brindou, brindou, beijou Se produziu, maquiou, deu up no cabelo Fez as pazes com o espelho, ponto pra comemorar Umas bocas pra beijar, essa mina tá que tá Solteira, com as amigas da bagaceira Solteira, ela não tá pra brincadeira Solteira, e não quer mais saber de amor Só quem encher o copo e brincar se virou beijou Solteira, com as amigas da bagaceira Solteira, ela não tá pra brincadeira Solteira, e não quer mais saber de amor Só quem encher o copo e brincar se virou beijou Enche o brindou, 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 virou beijou Essa mina tá que tá É Aina tá, uma Aina tá, uma Aina tá Mariana Enche o brindou, virou beijou Enche o brindou, virou beijou Obrigado.